E olha, a gente fala ainda um pouco sobre esse assunto turismo, porque acredite se puder, a rodoviária de Mossoró continua sem energia. Desde segunda, nós estamos cobrando a posição oficial do governo do estado e para saber mais sobre esse assunto, vamos falar com Pedro Ítalo. Pedro, qual é a situação atual da rodoviária? Você fala ao vivo novamente aí do terminal rodoviário, como é que está a situação? A energia voltou? Boa tarde. Oi, Natália Rebouças, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Estamos aqui novamente, estamos quase que batendo ponto aqui no terminal rodoviário de Irã Ramos do Amaral. Que a gente pode observar o pessoal ainda trabalhando, o pessoal da engenharia do governo do estado, o pessoal também da COSERN já passou por aqui, técnicos, todo mundo envolvido aqui para tentar resolver esse problema que persiste aqui no terminal de Irã Ramos do Amaral. Continua da mesma forma como estava desde segunda-feira, ontem a gente também esteve aqui. Eu vou caminhar aqui, convidar aqui, chamar meu cinegrafista Isaías Fernandes. Vamos dar uma passeada aqui, porque o terminal, ele funciona. Durante o dia, o pessoal que desembarca vai embarcar aqui também no terminal de Irã Ramos do Amaral. Todo mundo aqui aguardando o ônibus ou então desembarcando. Durante o dia, a luz do dia funciona normalmente. O que pega, o que complica é durante a noite. A gente pode ver também o pessoal da segurança aqui na rodoviária. O que o pessoal da administração do terminal passou para a gente. Aqui essa segurança fica mais intensa no período da noite. O pessoal vem para cá para fazer a segurança do pessoal que está desembarcando, porque fica totalmente escura a rodoviária. A insegurança é maior. Então, o pessoal da segurança, a gente pode observar esse lado aqui, onde tem o comércio. Pedi aqui o Isaías para vir para este lado aqui. Funcionando normalmente. O pessoal que tem o seu comércio aqui na rodoviária funcionando normalmente. O pessoal para para fazer um lanche, para almoçar. Quando a gente observa essa parte da central do cidadão, Detran, aí está todo mundo parado. A gente pode observar os funcionários que estão aqui, mas nada funciona. Sistema fora do ar, energia, ar-condicionado. Então, o pessoal não aguenta nem ficar dentro das suas salas. Ficam aqui observando essa movimentação, enquanto o problema não é resolvido. Amanhã é ponto facultativo no Rio Grande do Norte. Então, provavelmente, nem os funcionários vão estar aqui, exercendo aqui, batendo o ponto, digamos assim, porque nada está funcionando. O pessoal que procurar Detran, central do cidadão, resolver algum problema nestes órgãos, não vai conseguir. Está tudo parado. Passou para este lado aqui, nada funciona. O terminal funciona porque a luz do dia, o pessoal tem uma certa tranquilidade. A gente pode ver todo mundo aguardando aqui para embarcar. Outras pessoas acabaram de desembarcar, agora há pouco. Essa é a situação. Quando vem a noite, aí sim, são bicos de luz instalados aqui para dar uma certa tranquilidade a quem está desembarcando ou quem vai embarcar. Aqueles que têm coragem de embarcar com este problema que persiste aqui no terminal de Irã Ramos do Amaral. Esta é a situação, Natália. Não tem nenhuma novidade. Pessoal trabalhando ainda para tentar resolver o problema aqui no terminal rodoviário de Mossoró. O pessoal está desembarcando. Quando recebe, seja bem-vindo a Mossoró, é no escuro, quase na lamparina. E claro, com aquele sentimento de insegurança, o pessoal da segurança vai acompanhando até a plataforma lá em cima para poder, aí sim, ter o destino de ir para casa ou, enfim, para outro local. O pessoal chega aqui em Mossoró, Natália Rebouças. Por enquanto, a situação é a mesma por aqui.